Olá, boa noite. Estamos começando mais um Economia e Negócio dentro da nossa série de 10 programas gravados durante a 21ª feira da Associação Brasileira de Franchise. Pelo quinto ano consecutivo, o Economia e Negócio está na feira mostrando para você, telespectador do Brasil, do mundo, as oportunidades de negócios. Não para. São vários setores, são várias áreas, muitos investimentos diferenciados pelo porte das empresas que você pode montar, pela localidade, pela área de atuação, e é toda essa abrangência que a gente está tentando levar até você. Uma abrangência que muitas vezes faz como uma entrevistada que vocês vão ver, que a gente já fez, a Nath Bavária, que diz, eu não estou lá em Porto Alegre. E aí a gente traz por outro lado alguém que vem de Porto Alegre para explorar e conhecer, entender e estar presente em todos os pontos do Brasil. Atualmente, a Band Store já está em quase todo o país, não quer parar de expandir. cosméticos naturais. E eu estou aqui com o Tobias Chanan, que vai me contar até onde vai essa expansão. Mais de 70 lojas já? Hoje nós estamos com 67 lojas. Provavelmente, até o final do ano de 2012, chegamos a 80. E o nosso plano de negócio prevê 250 operações até 2016. 250 a 2016. Como é que vai se dar essa expansão? Quer dizer, você pretende ir Brasil inteiro, tipo porto de cidade, shopping, como é que é? Bom, no primeiro momento, Fátima, nós crescemos, a nossa expansão se deu mais por oportunidade. Uma empresa, a Body Store foi uma empresa que começou muito pequena, começou com uma loja em Porto Alegre. Então, como todo negócio pequeno, ele tem uma primeira fase de crescimento, até mais através de uma oportunidade, uma oportunidade de negócios, em shopping centers e investidores. E hoje, o nosso foco de expansão são as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O objetivo é adensar essas regiões sempre com o mesmo franqueado. Quer dizer, a prospecção de novos franqueados vai continuar existindo, obviamente, mas operadores que têm um bom perfil investidor, um perfil empreendedor, operador e que ocupam a possibilidade de abrir mais de uma loja. Isso, você tem uma média, quer dizer, para cada investidor, X, lojas, isso deve ser, tem um número ideal? Sim, nós estamos pensando 250 lojas em torno de 80 a 90 franqueados. É um número, quer dizer, você vai estar numa média, no mínimo, duas para cada um. Isso, até porque o varejo, em função de todos os custos imobiliários, é importante que tenha escala. Então, quanto mais escala tu tens, obviamente, que se tu tens operações com resultado positivo, tu tem a possibilidade de ter um ganho maior, um payback em menor tempo. Quando a gente imagina essa tua loja, até eu estou com um folheto aqui que é legal a gente mostrar, pela variedade de produtos. Eu tenho quantos produtos? Body, eu já pensando no corpo, estou a loja do corpo. Tudo que eu posso imaginar do meu pé ao meu fio de cabelo, é isso? É, nós temos as categorias, são 220, o mix tem 220 itens diferentes, corpo, face, que são as máscaras à base de argila, entramos com uma linha capilar agora, no segmento de fragrâncias nós ainda estamos desenvolvendo, acessórios, sabonetes artesanais, enfim, é corpo, face e fragrância e cabelo. Quando você fala deste tipo, a preocupação, o teu diferencial, me parece muito estar com essa preocupação de natureza, natural, de ser produto natural. Até a tua própria loja tem essa cara, né? A madeira, né? Sim, sim, é um empório, né? É, é meio empório, né? Isso, exatamente. É o que te diferencia? Sim, na realidade, nós temos um conceito, precisamos utilizar as matérias-primas naturais, parte das nossas matérias-primas são naturais, obviamente, todo cosmético, ele não é 100% orgânico, não é o nosso posicionamento, mas o posicionamento principal, o pilar principal do nosso negócio, o core business da Bore Store é o apelo artesanal. Então, ele tem um conceito mais social, né? Feito por pessoas, para pessoas. Nossa fábrica, parte dela, 40% da nossa produção é como se fosse uma grande cozinha. São pessoas cozinhando, são pessoas fazendo sabonetes, manteiga, sais de banho, confeitando os sabonetes, é um trabalho realmente muito personal. Confeitando os sabonetes, é lindo você falar, confeitar sabonete. É, nós temos vídeos que eles estão realmente confeitando, caldeando, fazendo frutas, é um trabalho, é um trabalho quase que exclusivo, né? É uma peça, é muito comum as pessoas dizerem, ah, o meu, a minha loção Bore Store, o meu leite de cabra, o meu sabonete, tem esse apego muito grande do cliente. Quando você fala a nossa fábrica, é a fábrica onde, quantas pessoas empregam, e isso você, é só o que é teu que vai para as lojas, não é isso? Sim, 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 a cadeia logística é toda nossa, a fabricação toda própria, nós fazemos desde a criação do produto, a concepção do produto, até o abastecimento, capacitação do franqueado. Nós temos dois negócios na Bore Store, né? Nós temos a franqueadora, que é a provedora de todo o know-how, transferência de know-how, gestão da marca, recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, marketing, área comercial, e nós temos a indústria, a cadeia logística, que aí, tu tem a produção, logística, toda a parte de controladoria, nós estamos falando nesse negócio de aproximadamente 140 pessoas. E a indústria apenas para a própria Bore Store? Apenas para a rede. Não é aquela de também faço para terceiros, não? Não, 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 não. Só tem o da rede. Nossa indústria, o nosso negócio é a franchise, é um sistema de franchise e atende as nossas lojas. Como é que vem esse negócio na tua mão? Quer dizer, a hora que eu te olho e falo assim, ó, peraí, ó, ele saiu ontem da faculdade e montou, mas daí eu olho aqui no material, você tem a primeira loja desde 94, é isso? 97. 97, porque o nosso negócio, como é que surge tudo? Bom, eu comecei a Bore Store em 97, eu tinha 20 anos, eu tenho 35 anos hoje e foi um negócio que começou muito pequenininho, no primeiro momento eu comecei vendendo cosméticos importados, eu era um multimarca, naquela época que o dólar era um por um, então era vantagem de ter operações multimarca, né? E foi assim até 2001 quando nós tivemos aquela disparada do câmbio e em 2000 eu comecei a fazer sabonete. Eu gosto muito, eu sou um dono de restaurante frustrado, posso dizer, gosto muito de cozinhar. Por isso que você foi na base do confeitar o sabonete. Exatamente, como eu já tinha uma loja no shopping, eu tinha que fazer a loja girar, eu digo, bom, não dá agora para querer mudar aí para o restaurante, né? E aí eu comecei a buscar literatura, estudar, ir atrás, curso e comecei a fazer de uma forma muito incipiente mesmo, fogão lá, quatro bocas, comecei a fazer meus sabonetes. E levar para a loja, só que eu queria vender cosméticos de uma maneira diferente e comecei a fazer, eu disse, olha, eu quero vender cosméticos a granel, né? E de forma que as pessoas entendam que é um produto diferente, é personalizado, ele é feito com todo um cuidado, né? É um valor agregado, um valor percebido alto, um alto valor percebido. E com isso o negócio começou a se desenvolver, começou a se desenvolver. Eu tinha um sonho de um dia poder vender franquia porque eu achava que a franquia era, quer dizer, a comprovação que o teu negócio é um negócio de aceitação. Que outros vão embarcar nele, né? Exatamente, embarcar no teu projeto, nesse teu sonho. E nessa trajetória eu tive muita, assim, muita sorte de trabalhar as pessoas que trabalharam o negócio e foram muito engajadas. Sempre trabalharam pelo projeto, pelo sonho, pela expectativa de ser uma grande marca. Agora, você, não é que você olhou algum concorrente ou como muitas pessoas, ah, eu fui pra fora e me inspirei num body shop, num... Sim, sim, sim. Não, sem dúvida teve isso. Eu, na realidade, em 2001, foi uma coincidência, eu fiz uma viagem pra Califórnia e é uma história muito interessante. Eu tava passeando em Melrose e vi aquelas lojas, desde Gucci, Armani, Louis Vuitton, e eu vejo aquelas lojas e na calçada tinha um hippie, uma banquinha. E me chamou a atenção que tinha uma banca e muita gente em volta. E eu me disse, tipo, o que será que é isso? Quando eu me aproximei, eu vi que eram sabonetes em barra, sendo vendidos, com rostos de artistas. Aí tinha rostos de Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jim Morrison, Beatles. E eu achei fantástico, comecei a olhar e ele fatiava na hora os sabonetes. Eram barras de um quilo, mais ou menos. E o bacana é que esses sabonetes não eram baratos, eles custavam 16, 18 dólares, uma fatia. Então, quer dizer, teria que ter um valor, não tinha que ter um diferencial muito grande. E ele tinha um conceito todo, uma história, que o varejo tem muito isso, é contar histórias. Então, assim, a cada sabonete ele embalava, era um hippie mesmo, e ele colocava um rótulo, onde no rótulo tinha curiosidade sobre cada artista. Então, tinha lá o perfume que a Melrose usava quando ela nasceu. E isso eu achei muito legal, trouxe para o Brasil essas amostras, tentei negociar com esse hippie, e negociar com o hippie não foi nada fácil, e também o câmbio já tinha disparado. E aí que surtiu, foi através desse insight que eu comecei atrás. Ok, não dá certo artista, não dá certo hippie, não dá certo isso, porém, a ideia sabonete, granel, isso ficou. O conceito ficou. E aí, claro, comecei a olhar os líderes de mercado, e não só operações de cosméticos, nós olhamos muito Havaianas, por exemplo, é um case para nós. Em termos de valor percebido, a The Body Shop, como arquitetura de mix de produtos, a Lush, no que diz respeito a ser um armazém, ser um empório. Mas a gente procura, a própria Oscar, em várias marcas importantes e de sucesso, a gente procura identificar o que elas têm de diferente, e o que elas realmente fazem bem. E isso adaptar o nosso negócio, de forma muito original, isso é muito importante. A Body Shop tem uma identidade muito própria, uma missão muito definida, e isso faz parte, é fruto da alma do DNA do negócio. Um DNA que não pode ser perdido a hora que você o repassa, que você transmite para os franqueados. Economia e Negócios mostrando oportunidade de negócio para você. Body Shop tem que ser diferente, tem um DNA, segundo você, absolutamente próprio, que você foi buscar as características, porém não pode se perder. Como é que se dá isso na passagem para esses franqueados, que você imagina chegar aí ao número de 80, 90, é isso? É, neste ano, né? Sim, na verdade, esse é o grande gap, o grande gargalo do sistema de franchise, que é a transferência de know-how. Transferir o know-how, conseguir transferir os seus valores, engajar o franqueado e que ele consiga transmitir isso ao consumidor final. Nós investimos nos pilares do desenvolvimento do nosso negócio, nosso plano de negócio, um pilar muito importante, é a capacitação do franqueado. Então, nós temos ferramentas desde e-learning, capacitação de campo, nosso startup sempre é muito aprofundado, né? São 25 dias que o franqueado passa na fábrica da Body Store, a nossa flagship em Porto Alegre. E é um modelo de capacitação, de treinamento, que está sendo a todo momento aprimorado, né? Tu não tem como parar, é que nem varejo. Varejo é muito dinâmico, então tu tem que estar sempre vendo formas de conseguir transferir esse know-how, de motivar o teu franqueado, de engajar o teu franqueado, que ele é o grande multiplicador. Até porque o teu modelo de negócio, diferente da grande maioria, você quer que ele tenha mais do que uma loja, que ele ganhe nessa escala. Então, você tem que envolvê-lo mais ainda. Mas aí, como é que você faz para distinguir, para mostrar para ele, peraí, nós somos realmente muito diferentes, por exemplo, em 25 dias, entre você aprová-lo e ele abrir uma loja? É, nós trabalhamos muito em cima do conceito da marca, dos valores da Bore Store, do diferencial, da liderança. Nós treinamos muito, focamos muito no desenvolvimento de liderança do franqueado, na informação técnica, porque o cosmético, ele tem essa questão da venda consultiva. E depois, obviamente, no acompanhamento desse franqueado, e a todo momento, dando o norte, o drive para ele, para que ele consiga ver, bom, eu estou tendo resultado, onde eu tenho que mexer, até porque hoje, o sistema, o nosso modelo, que é uma monomarca, sistema de franquia, são lojas de shopping center. E nós todos sabemos que existe uma bolha imobiliária, onde os custos são... Estão absurdos. Absurdos. Estão fora de padrão. Fora de padrão. Enquanto você vê uma loja, um monte de negócio nos Estados Unidos, vamos falar em reais, 200, 300 mil reais, no Brasil, uma loja, no mesmo patamar, está custando 800, 1 milhão. Então, o custo de ingresso e o custo ocupacional também. Então, é muito importante que esse franqueado saiba fazer uma gestão de números, gestão financeira do negócio, mas que seja o motivador na ponta, realmente saiba fazer a venda, fazer o varejo, que eu acho que é o mais difícil. Você falou do custo para ele abrir, e esse custo que o Brasil está ficando, e o custo da franquia em si. O investimento hoje gira em torno de 200 a 240 mil, ele flutua nessa base, com taxa de franquia, mobiliário, todo o primeiro estoque, que é o capital de giro, e nós estamos falando aí de um estoque de aproximadamente 70 dias, 200 a 240 mil. E, pela experiência atual dos franqueados já operando, quanto tempo de retorno? Em torno de 32 a 36 meses é o payback. Você imagina, nesta expansão, como você está querendo estimular, o que já está a fazer um novo negócio de diminuir esse tempo, ou permanecerá o mesmo de retorno? Diminuir, na realidade, o nosso objetivo é, em 2016, dobrar o faturamento médio por loja. Então, o faturamento médio por metro quadrado tem que ser dobrado da rede até 2016. Como que você consegue isso? E aquela assim, uau, pegou a fórmula mágica, dobrar o faturamento. Bom, vamos lá, são cinco pilares que a gente está trabalhando, desde a extensão do mix de produtos, nós trabalhávamos muito no body, então a gente está trabalhando, estendendo em outras categorias, cabelo, face, fragrância, make-up, as outras categorias de produto, para que essa venda seja mais complementar. Marketing, gestão da marca, trabalhar na causa da marca, nos valores da marca, que é o que... A gente trabalha em dois drives muito importantes do varejo, que é fluxo, é aumentar o fluxo nas lojas através da franqueadora, da gestão da marca e a conversão verso o ticket médio, que é o que dá performance, né? A expansão, capilaridade, nós sabemos que quanto mais pontos de venda tu tens, obviamente que fazendo isso de forma competente, tu tem maior capilaridade e, consequentemente, tu é mais visto, mais lembrado e gera mais compra, né? RH, que é fundamental, pessoas, principalmente o nosso negócio, desenvolvimento de pessoas, né? E a capacitação do franqueado, que é algo também fundamental. Hoje a gente está focando muito em relacionamento, criar relacionamento, criar relacionamento, criar laços emocionais com os nossos consumidores, com os nossos franqueados, com os nossos colaboradores. Então, ele é sustentado por esses cinco pilares para que a gente atinja o nosso objetivo. Agora, obviamente... Desculpa, obviamente que o franqueado na ponta é a peça-chave, né? Para que isso aconteça. Sem ele absolutamente envolvido, os seus pilares voados e destroem. Ou seja, franqueado não é brinquedinho, não. E nem é aquela fórmula mágica que uma pessoa simplesmente fala Ok, tive uma ideia, faço um negócio. Nem para você iniciar o teu negócio como sendo uma franquia, nem para você ser o franqueado. A hora que a gente está conversando com o Tobias Chanan, a gente percebe claramente o quanto você teve que ir atrás. Você pensou no teu negócio e bolou ele sozinho. E depois, para transformá-lo em franquia, você começou, pelo jeito, me dá a sensação, assim, de um aprofundamento em estudo em várias áreas. É isso? Exatamente. Esse é um ponto importante. A gente desenvolve muito isso na nossa equipe, cada vez mais que a profundidade. Tu não olhar de forma rasa, tu se profunda. Se for profundo, cada tema, cada ponto tem muito a ser explorado. E o franqueado, via de regra, ele tem um perfil muito investidor. E para ter uma franquia, tu vai ter que empreender, tu vai ter que operar. O varejo, hoje em dia, principalmente com tantas opções, ele não é comprado. As lojas, elas têm que vender. Então, tem todo um trabalho do dia a dia do varejo. Eu venho de uma família que a minha mãe é varejista há 45 anos e ele, o varejo, ele tem que ter um engajamento maior. O envolvimento. O envolvimento, exatamente. Sua mãe continua no negócio que era dela ou partiu para o teu? Não, ela é uma franqueada nossa. Ou seja, mamãe, você fez muito bem, mas agora aprenda comigo. É mais ou menos isso. E você está hoje sozinho? Não, em 2011 a Body Store passou por um processo de fusão. Entrou um sócio novo na empresa, um sócio investidor, que agregou muito, vem agregando muito na governança da empresa, no sistema de gestão, toda a gestão do negócio. E foi juntos que nós desenvolvemos esse plano até 2016. Quando eu te perguntei isso, porque dois movimentos me preocupam hoje. Um, o que você está super cercado, que é esse cuidado. Muita gente está vendo em franquia a bengala, vamos chamar assim, para expansão. Ok, eu não tenho capital, eu não tenho como crescer, eu vou crescer através do sistema. E faz de uma forma não planejada, não profissional. E a outra, um olho, essa já é muito positiva, dos mega investidores. Ok, o mercado não está me dando rentabilidade. No mercado financeiro eu vou apostar no negócio, é isso? É isso aí. Exatamente isso. No que diz respeito à expansão, no nosso caso é foco. Eu venho de uma cultura de loja própria, cheguei a ter 11 lojas próprias. Aliás, eu acho fundamental para um franqueador, para quem está buscando uma franquia, tem dois tipos de franqueadores. Tem o franqueador que tem um perfil de indústria, que é um industrial, e esse cara não conhece a dinâmica do varejo, claro que eu não estou falando de forma generalizada, mas via de regra. E tem o franqueador que conhece varejo. E para conhecer varejo, você tem que ter sido varejista, você tem que ter operações de varejo, tem que ter o seu laboratório para testar antes. Então, no nosso caso, é foco. Porque o nosso foco, tudo ele está em cima do franchise, no sistema de franquia. E, sem dúvida nenhuma, esse foco, o franqueado tem que ter nesse dia a dia também. Os investidores, hoje nós percebemos que o mercado externo, os investidores internacionais estão olhando muito para o Brasil, nós mesmos tivemos alguns grupos e tudo mais. até porque uma marca internacional que entra no Brasil, ela precisa de um operador local. A dinâmica no Brasil é diferente, né? Você tem comportamentos de consumo em cada região do país completamente diferente. Agora, você entra na parte burocrática, então, a gente deixa qualquer estrangeiro maluco. No risco trabalhista. Muito, muito. Querido, super obrigada pela sua entrevista maravilhosa. Obrigada a você, pelo espectador, que esteve nos acompanhando também. A gente fica por aqui. Mas, você sabe, enquanto o mercado é da segunda, quarta e sexta, às 11 da noite ou a qualquer momento, acessando o r7.com. Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. e aí o o o o o o eu o o Man Limited